Daqui só sai a hit, tenho o sombo no prato e alma nas técnicas Diz agora que a flow flow não bate, atributivo de dano nas rinhas sou o plato Venho um brother hoje até de madrugada, tenho uma sencita apontada com dama, mas tipo de parmelara Só são medidas que isto vai ficar bem quente, uma branca de volta agora na boca de muita gente Levanta o jeito, me mexe nesta raga, não tô pra brincadeiras, é pra rebentar-me a brada Com catometros na frente da minha rara, me arrastamos o teu grupo que dá-me tipo tsunami Sinta-se ou não a minha chita no verdade, eu vou encostar todos os rappers desse rei da sociedade Oh, alma, alma, chique, você vai entrar? Calma, primo, não chora Memoriza, isto é flow, 200 e doce, ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze Cali 10GV, número 11, Rossi na produção, ainda temos DJ Tomb Componentes suficientes para o acesso, ao contrário dos elementos, não peleamos no inverso Muita visão não permite o universo, não pesa-lo, não apresenta neste rap controverso Yeah, uma nigga, stand up, a hardcore vance, evita o boycote Ladies, são entregue de fadas a coiote, os fogos no beat, os centros, watch, watch 200 e doce, privado, eu ouço, bota, não se som, vai se pensar, descone o teu bote E lá no próximo, o motor da McLaren, imaginando a ITK e a dona Karen Abençoados, ok, a mim não vale a pena, confide, não sou salvo, esse além Vai, vem, bromance, hein Já liguei a TV, que vale mais, hein Rapaz na tua zona, sei que não, tem que passar por aí, teu novo projeto Boy, diz-me quem? Lá, te instante, digo Jorge, por estrela, com pelo que foco, queda do cabelo Eu sou o Fábio, que é pelo a cortar a meta, tipo Francis, obvio ele Não aguentas muito, primo, esse doce já é mesmo, tem bling, bling Escuta, não vale a pena, me cara, esse doce já é o ritmo de emoção Hoje estou lá, todo o teu chão, doce, 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 doce E se o tonto me está cá, a uma branca é o doce